Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudizual.com Nesse tutorial eu quero te mostrar como que você pode trabalhar várias imagens sem perder tempo dentro do Photoshop ou seja, vamos dizer que você tivesse 100 imagens para trabalhar ou até mais, 1000 imagens, 2000 imagens e você quisesse fazer o mesmo ajuste vamos dizer que você tem várias imagens em alta qualidade e você precisa redimensionar isso daí para mandar para o cliente para ele ver pela internet mesmo e escolher as fotos, por exemplo então eu tenho aqui duas pastas essa aqui tratadas, que ainda está vazia é onde a gente vai salvar e as originais, que são 8 fotos mas imagine que tivesse aqui, sei lá, 800 fotos ou 8000 fotos, não importa o procedimento é igual então a gente vem aqui, clica com o botão direito abri no Photoshop ele vai abrir aqui para mim aí o que eu vou fazer? passo 1, eu vou apertar Alt F9 ou se você não gosta de atalho você vem aqui em Window e você vai trazer aqui a opção Actions que são as ações do programa que basicamente o que a gente vai fazer é gravar as nossas ações para depois replicar em todas as outras fotos então eu vou gravar aqui, eu vou clicar aqui nesse botão para criar uma nova então ele vai dizer ali, ação nova vou colocar Redimensionar 1500 aqui não precisa apertar nada pode deixar exatamente como está e dar um Record aí repare o seguinte vamos dizer que eu queira redimensionar essa imagem então eu posso vir aqui Image, Image Size ele está lá 5184 pixels então eu vou redimensionar esse cara aqui me certificando que eu tenho aqui o caderninho habilitado para 1500 vou dar um OK e eu também vou fazer Shift Ctrl U para deixar preto e branco não sei, vamos dizer que além de redimensionar eu também quisesse deixar preto e branco aí agora eu vou vir aqui em Ctrl Shift S ou File Save S e aí aqui ao invés de salvar nessa pastinha eu vou salvar aqui na de tratadas e vou dar um Salvar vou dar um OK volto a fazer Alt F9 para aparecer aqui as minhas ações porque ela está registrando tudo e eu vou dar aqui um Stop Maravilha salvou eu vou fechar esse cara aqui e agora eu vou vir aqui em File Automate Batch aí aqui eu vou pegar essa opção que diz Action eu vou escolher a ação que eu fiz redimensionar 1500 aqui onde diz Cersei Cersei Folder então ele estava buscando vamos dizer a sua página da onde você quer pegar essas imagens então eu vou colocar aqui Choose e vou escolher aqui a opção Originais e vou dar Selecionar Pasta aqui não precisa marcar nada você só precisa certificar de você ter essa opção aqui habilitada essa opção aqui ela tem que estar habilitada aí aqui não precisa se preocupar com essa opção aqui GIF isso aqui é só modo ilustrativo para você ver como que ficaria o nome da extensão e aqui eu coloquei 1500 posso deixar assim 1500 para saber o que foi redimensionado então ele já está lá o Choose dele também a gente colocou aqui no Tratadas selecionar pasta então aqui a pasta de origem a pasta de destino a ação que a gente fez essa opção marcada e aqui só você não precisa pôr eu coloco mais que nada para ter uma referência posso colocar aqui 1500 PB que eu sei que está redimensionado em 1500 e coloquei a opção preto e branco e aí eu dou um OK repare que automaticamente ele vai salvando as imagens se eu for lá agora na minha pastinha Tratadas repare eu tenho todas elas ele até fez uma cópia aqui da primeira vou apagar aquela primeira tenho aqui todas as imagens que eu queria redimensionadas se a gente ver aqui em cada uma delas detalhes repare está 1500 certo? qualquer uma delas vai estar 1500 e além de redimensionar elas também estão preta e branca então isso aqui é sensacional porque aqui eu fiz com 8 fotos mas imagine que você tivesse 800 fotos para trabalhar você pode fazer desse jeito você ganha muito tempo isso aqui é sensacional OK? valeu!